FGV DPE 2019. O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária, assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet. O texto acima é um trecho de redação escolar que não obedece às modificações propostas pelo novo acordo ortográfico, além de cometer outros erros ortográficos que já condenados no acordo anterior. As palavras que mostram desobediência ao novo acordo são voo, rede, microcomputadores. Item correto. Formas corretas. Rede. Não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em E. Voo. Em palavras que apresentam vogal dobrada, o acento circunflexo não é mais utilizado. Microcomputadores. Não apresenta hífen, pois o prefixo termina com letra diferente daquela que inicia o segundo elemento da palavra composta. Неplanada. Não. Amém.